A ter mais firmeza no trabalho dos pés, está sendo já chamada, vai tomando sua posição. Levanta o braço de apresentação para o juiz, para começar a sua apresentação. Começa a apresentação com o salto de ginásticos, vai para a primeira passada, primeira acrobacia. Chega bem na primeira passada, tica rara. Chega bem na primeira passada, tica rara. Tica rara. Amém. A apresentação de Laura Iurka, da Romênia, muito aplaudida, Daiane. Uma série bem firme, uma boa série, da Iurka. Agora, é esperar a nota, né? Acho que fez o seu papel na competição, que você errou agora com a prova de sol. Ela parece feliz, satisfeita com a série. Ela é um atleta muito jovem ainda, está começando a competir nas competições internacionais na categoria adulta esse ano. Conseguiu uma boa participação, não sofreu nenhuma falha ao longo da prova. Então, abre bem, abre de forma que o público gosta de assistir o solo e a primeira acrobacia. Um duplo mortal para trás com uma pirueta. A participação da Romênia é sempre muito boa em todas as competições. Esse país tem grande tradição na ginástica. Então, mostra aí mais uma ginástica que vem para tentar continuar com esses bons resultados dos últimos anos. A Iurka fez uma boa série de solo. Teve algumas pequenas falhas. Aí, uma dupla e meia. Tem um pouquinho de problema com as chegadas. Mais uma acrobacia. Mais uma acrobacia. A última passada. O duplo mortal na posição grupada. E aí, a finalização. Vamos ver a nota dela. 13 e 800 para a romena Laura Iurka. Próxima competidora é a francesa Claire Martin. A Iurka que se classificou com essa mesma nota. 13 e 800. A primeira vez que se classificou com essa mesma nota. A primeira vez que se classificou com essa mesma nota. A primeira vez que se classificou com essa mesma nota. A primeira vez que se classificou com essa mesma nota.